Olá, meus amores, tudo bem? E hoje, quero passar para vocês, né, uma sugestão de combinação de cores luz e sombra para a cor azul celeste, tá? Sejam bem-vindos ao quadro Combinando Cores com Julcinei de Braga. E eu já quero pedir para você deixar uma sugestão aí embaixo nos comentários, tá bom? Para mim poder estar gravando mais vídeos para vocês. O azul celeste, meus amores, ele é uma cor coringa que a gente usa bastante, né? Porque para vocês verem, tem vários tons de azul, né? A Acrilex, inclusive, que é parceira aqui do nosso canal, tem um aqui fora do lugar. Eu gosto de guardar minhas tintas tudo organizadinha. É... Acrilex, né? Tintas para tecido Acrilex, parceira aqui do nosso canal, e a loja Festipel, que é onde eu compro meu material de trabalho. Meus amores, aproveitando, eu já vou dar também a dica do azul mar, tá? Ele não é a mesma cor do azul celeste. O azul celeste, eles são ambos bem diferentes, ó. Principalmente quando você coloca no tecido, aí você vê o tchan, né? Você vê a diferença mesmo de um do outro. O azul mar é maravilhoso, eu até prefiro mais usar ele do que o azul celeste, tá? Então, para sombra, nesses dois tons, vocês podem estar usando azul cobalto para uma primeira sombra, ou azul turquesa, tá? Azul cobalto e o azul turquesa para uma primeira sombra. Para a segunda sombra, que é o que você vai acentuar, então você pode usar o azul petróleo ou o azul marinho, ok? Luz, que cores vocês podem usar para iluminar esses tons? Você pode usar azul bebê, você pode usar azul soft e você também pode usar o azul hortência, tá? Essas três cores, dá super certo, uma combinação perfeita para iluminar esses dois aqui. Para dar aquele tchan, o branco, tá? Então, são essas as combinações para vocês com essas duas cores maravilhosas da Acrylex, azul mar e azul celeste, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa seu like, deixa um comentário, para mim poder estar ajudando vocês cada dia mais. Um beijo da Ju, Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Tchau, tchau, meus amores. Um beijo no coração de todos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.